A ch��서 que alcança, de todo o Valantes Ei ei cuchi, oi som Deão dar do barodão da foruda Camilone de Bottos Com a rosa da show Bruno CEDES Coitéla Norte Umbaga Jomão Arruda Três carranhamentos Traca a b inaccêutia Barodão estranho Arrepagam um coto A S por ações Vai, minhas ovinhas Vai, vai Olha, essa festa vai ser boa Porque só que eu vou decidir Pare de um posto, pessoal E aí, eu vou falar